Dando início então às apresentações, começamos com o Lancelot Experience, cidade de São Carlos. Ele vai interpretar uma música autoral, chamada Diferentão. Acompanhando o Lancelot, o Rodrigo, o Lancelot, né? Vem aí Alvinho, Marcos e Rodrigo. Lancelot Experience! Me fez pensar que eu era assim, menor do que já estava em mim. Acreditar no que passou, no que restou, em quem ladrou, me judiou. Acreditar que sempre assim, pior em mim, foi a julgar, seu dia só, sem um perdão. Dando início então, pois acabou, tudo aqui, um berço teu, você em mim. Acreditar no que passou, no que restou. Viver então, pois acabou, tudo aqui, pois acabou, você em mim. Acreditar no que passou, no que restou. Viver então. Pois acabou tudo aqui O berço teu Você em mim Acreditar No que passou E o que restou Dizer então Pois acabou Tudo aqui O berço teu Você em mim Acreditar No que passou E o que restou Viver então Pois acabou Desse tempo Editar E o que restou 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 Rock em Rosa Live Festival Rock em Rosa Live Festival Uau